Olá pessoal, tudo bem? É a primeira vez que vocês estão me vendo, né? Esse é meu primeiro vídeo e hoje eu vim por um motivo muito especial. Eu quero apresentar para vocês um produto que eu recebi da Royal Beauty Brasil. Gente, olha esse kit maravilhoso de pincéis para maquiagem, olha só. Lindão, né gente? São 12 pincéis, olha só. E eu vou mostrar para vocês a função de cada um deles, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pincel, o primeiro pincel é esse aqui grandão, olha só que lindo. De cedas naturais, tá bom? Super macio, gente. Uma delícia de passar no rosto, muito gostoso. Esse pincelzão grandão, ele é para aplicação de pó solto. Calquei. Geralmente quem faz maquiagem em casa mesmo, não é maquiador profissional, não tem esse pincel porquê. Geralmente as pessoas usam pó compacto, não tem o costume de usar o pó solto, né? Como é feito no caso de uma maquiagem mais profissional. Mas o que não significa que você não possa ter um também. É muito legal esse kit da Royal Beauty, porque todos os pincéis que estão aqui, eles servem tanto para um maquiador profissional, como uma pessoa que quer ter um kit para ela mesma. Para poder fazer a maquiagem em casa. Às vezes você pode olhar e pensar assim, nossa, mas que tanto de pincel, né? Eu não preciso disso tudo. Mas depois que eu mostrar a função de cada um deles, aí você vai ver que talvez eles sejam necessários, sim, na sua maquiagem. Não no dia a dia, né? Você não vai usar todos, todos os dias na sua maquiagem. Mas como uma ocasião mais especial, é bacana você ter esses pincéis com cada um na sua função. Bom, então esse aqui é o de pó, você já conhece. Todas as vezes vocês verem um pincel grandão, assim, principalmente perto do outro pequeno, do menor. Eles são parecidos, mas esse é de blush, esse é de pó compacto, então esse sempre é do pó compacto, para o pó solto. Esse outro pincel é um pincel de blush, como eu já falei. Olha que lindo, gente. Só um detalhe, esse pincel da Royal, ele é preto e prata, só que no site tem de várias cores, tá? Depois eu vou passar o endereço, vocês entram lá e dão uma olhadinha. Muito bacana, gente, muito bom e de muita qualidade mesmo. Também de cerdas naturais super macias. Esse outro pincel é um pincel para aplicar sombra em pó. Por que, gente, é a sombra em pó? Um pincel específico para sombra em pó. Porque a sombra em pó, você geralmente tem que tirar, pegar ela, assim, com o pincel. Esse pincel aqui, que também é para sombra, não tem como você catar o pozinho da sombra. Esse daqui, você já pega o pozinho e deposita na pálpebra. E esse aqui tem mais a função de fazer o trabalho. Esse aqui também, você pode fazer o trabalho no olho, na pálpebra, com isso. Ele é bem macio, é legal de fazer isso. Mas ele tem mais a função mesmo de pegar e depositar a sombra em pó. Eu já estou adiantando, né? Estou indo lá nos outros pincéis, mas tudo bem. Então, eu empolguei. Esse pincel aqui também é de sombra. Tem a mesma função do outro em pó. Pegar a sombra em pó e aplicar. E depois...